e fala pessoal da engenharia é o berango tudo bem hoje eu vou trazer uma dica bacana aqui para você é que está relacionado com os vitros do tipo maxiá que só esses vitros onde você tem né a peça que você abre esse vitro aqui por exemplo um vitro de lavabo mas ele poderia ser aqueles maiores de banheiros dispensas enfim uma série de lugares que você usa o vitro do tipo marciário quando você usa esse tipo aqui sem uma tela de proteção você se você fechar você não tem nenhum tipo de ventilação e se você deixar aberto o que acontece entra mosquitos entra pernilongos e muitas as vezes você tem que deixar fechado para você não ter o problema de mosquitos e pernilongos e aqui eu vou dar uma dica bacana para você que é justamente o seguinte olha só nós vamos deixar aberto e nós vamos utilizar uma tela mosquiteira olha só é um sistema que você trava olha só é um sistema feito é um sistema a parte que você usa lateralmente você destrava e simplesmente eleva quando você quer e a baixa quando você na verdade quiser então você trava aqui tá travado olha só que sistema bacana que você pode usar em todos os idros maxiário tá vou repetir para você aqui olha você tá um pouquinho aqui ele abre você pode fazer a limpeza assim que deixa fechado por exemplo travou o que é que ocorre ventilação não entra pernilongo não entra mosquito e tem a ventilação que você precisa para o seu banheiro olha que ideia bacana aí da total esquadrias para você e da engenharia elberano beleza pessoal e aí e aí e aí